Fábrica de Monstro tá no ar! Mais um episódio aqui de Pergunte ao Monstro. Vamos ver o que vocês, seus retardados, mandaram pra hoje aqui pra gente, tá bom? Antes de responder a primeira pergunta, eu queria dizer pra vocês que eu participei do programa do Zoom, junto com o Requeijo, tava eu, o Totoro do Porta dos Fundos, o Tucana do Cozinha de Jack. A gente tava ali testando o Air Fries, que é aquela panela que frita o alimento sem usar óleo, muito louco aquilo. Quem quiser, confere aqui pra vocês verem como ficou o vídeo. Quem não sabe o que é Zoom, Zoom é um site de comparação de preço, muito maneiro. Você escolhe um produto, por exemplo, ah, eu quero comprar um frango retrátil, bota lá, frango retrátil. Vai ter as lojas tudo lá que vende um frango retrátil, pra você degolar o frango, tem o menor preço lá, ele vai te dar o menor preço, é muito bom. E, pra quem quiser acessar aí, zoom.com.br. E aquele merchan gostoso, né, que não pode faltar, antes de comprar, dê um Zoom. Alexandro Henrique. Léo, gostaria de saber qual treino é melhor para ganho de massa muscular, ou intensivo, ou com carga moderada, com bastante repetição. Não entendi muito bem a pergunta do intensivo, carga moderada, com muita repetição. Mas, o ganho de massa muscular se tem com a hipertrofia. Aê! Hipertrofia é estímulo. Aê! Então, frango, vai lá e se mata. Destrói teu músculo. Pronto, hipertrofiou, come pra caralho e seja feliz. Eliel dos Santos Andrade. Lê, Léo, monstro estronda, comprei um chuveiro da Deca. Se eu fizer um ciclo de banho, eu vou ficar monstro? Não, garoto, olha só. Tá? Se o chuveiro funcionar e você realmente usar o chuveiro da Deca, no máximo, você não vai ser um frango fedido e xexelento. Igor Ribeiro. Léo, se o cara é surdo e mudo, em que idioma ele pensa? Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Essa pergunta bem, bem bolada. Próximo vai de Leonardo Pupin. Tem um osso da bacia muito largo, 92 centímetros. É, bundudo, amigo. Bumbunguloso, amigo. E queria saber se é possível diminuir ou fazê-los parecerem menores e ficar com o shape reto. Pelo menos. Curto muito o seu trabalho e me inspiro em você. Obrigado, monstro. Estamos juntos. Olha só. Se você tem a bacia larga, tá? Você é patalecido menina. Que moleque tem bacia larga pra parir, né? Mas você é menino, tá? Então tudo bem. O que você tem que fazer? Vamos lá, vamos treinar o peitoral, as costas e o ombro. Pra que a gente consiga botar a sua ombreira maior que a sua bacia, entendeu? É isso que você tem que fazer. Ficar enorme em cima, ficar igual um cabideiro. Próxima pergunta vai do geneticamente monstro, ou seja, é um fake. O amigo é um fake aqui, achando que vai tirar onda, quer ver? Léo, eu como monstro novato queria ele fazer uma pergunta. Você faz rosca direta? Você não tem medo de queimar? Não, olha só. Viadinho, preste atenção. Não, olha só. Se você, garotão... Hã? Olha pra trás. Tu falou não, garotão padre. Se você vai pra academia fazer piadinha com conotação homossexual, tu tá errado, irmão. Tu precisa de uma boa, de uma esporrada, um soco em inglês dentro da boca. João Pedro Silva Rodrigues. Fala monstro. Na época em que nadava, a treinadora recomendava soltar, nadar devagar, em uma piscina separada depois das provas, para relaxar o músculo e prevenir lesões. Mas, é recomendável também, assim como para aquecer, fazendo exercício com carga menor no final dos treinos, para soltar o músculo e prevenir lesões? Bom, eu não vou saber te responder isso com total eficácia. Mas, com certeza, no final do treino, você já gastou muito glicogênio muscular, você já tá sem energia. Consequentemente, o seu último exercício não vai ser tão intenso e com tanta carga quanto os do meio, os primeiros. Entendeu? Então, eu acho que aí já entra nessa questão do relaxar, do fazer um treino, um exercício mais moderado. No caso da natação, eu acho que quando ela fazia de soltar, além de relaxar os músculos, se é que tem embasamento científico nisso, eu acho que era mais para a sua pressão ir abaixando aos pouquinhos, para você não sair quente da piscina super agitado e ir para fora da piscina com o corpo já super quente desse baque na temperatura. Então, você vai para uma piscina diferente, dá uma nadada mais leve para acalmar e tudo mais. Eu acho que é mais por causa disso. Próxima pergunta vai de Wagner Alves. É uma pergunta especialmente selecionada, pelo que eu posso entender aqui, para esclarecer e poder dar um tapa na cara do amigo pela internet. Olha só. Wagner Alves. Léo, queria saber o que aconteceu com o livro que eu comprei no site da Fábrica de Monstro Oficial. Até hoje não chegou pelo correio, já tem uns três meses que comprei o livro. Seu animal, você comprou um e-book. E-book é um livro online, meu garoto, tá? Ele não vai chegar nem hoje, nem amanhã, nem na próxima vida, tá bom? E-book é um livro online. Você comprou o livro, tá lá, pum, comprou, pá, confirmou. Alcoma Magicamente vai te dar um link embaixo, você vai clicar e vai baixar o livro de receitas no seu computador. Você compra o acesso para ter esse livro no seu computador, entendeu? É um e-book. Então, por favor, crianças do meu Brasil juvenil, tomem cuidado com isso. É um e-book, é um livro online. Comprou, baixou, pode ler e fazer em casa todas as receitas do monstro. Esse foi o Pergunte ao Monstro de hoje. Muito obrigado, um salve do monstro, até a próxima. Frangolino, fica esperto, tá? Que o monstro tá passando. Então, pra você que também tá afim do e-book, tá? Com as receitas do monstro, o link tá aqui embaixo. R$5,90, preço simbólico, apenas pra você ter esse e-book de receitas no seu computador. Lembrando que é um e-book, tá? Você vai baixar ele no seu computador. Não vai chegar em correio, não vai chegar em nada, ninguém vai levar pra você. Baixou, comprou, baixou, tá no seu computador. Seja feliz, fique monstro e não esqueça da fábrica. Seja feliz, fique monstro e não esqueça da fábrica.